O governo Lula publicou nesta semana a medida provisória 1227 de 2024, que restringe o uso de crédito tributário de Piscofins para o abatimento de outros impostos e que também acaba com o ressarcimento do crédito presumido. Na prática, a medida provisória impõe uma taxação ao restringir o uso dos benefícios fiscais. O governo afirma que precisa arrecadar mais por conta das perdas com a desoneração da folha de pagamento. A equipe econômica prevê um aumento da arrecadação do governo em 29,2 bilhões de reais neste ano com essa nova medida provisória. As perdas com a desoneração da folha são estimadas em 26,3 bilhões de reais. A nova medida do governo impacta o agronegócio também. A Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais disse em nota que 6,5 bilhões de reais em créditos de Piscofins vão se tornar um custo para as indústrias. E prevê ainda que esse custo será considerado na precificação da soja, representando a redução de 4% do preço pago ao produtor rural e de 5%, podendo chegar a 5% no valor corrente da soja. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja disse que recebeu a notícia da medida provisória com espanto e revolta. E afirma que as ações do governo se assemelham às retenciones argentinas, que são taxas que incidem sobre a exportação criadas aqui no país vizinho. A AproSoja lembra que os argentinos destruíram a sua cadeia agropecuária nas últimas décadas com toda a instabilidade que foi gerada, consequência desse tipo de política distorcida, desanota. A gente vai agora analisar esse assunto com representantes da indústria, representantes dos produtores rurais. Para isso a gente recebe Maurício Buffon, presidente da AproSoja Brasil. Seja bem-vindo, Maurício. Tudo bem, Kelly. Realmente, essas medidas foram... caiu o produtor numa situação muito ruim, né? O governo não conversou com o setor, não falou com ninguém e, sem dúvida, a formação de preço, ela vai volgar e esse custo de piscos com fins vai cair para o produtor pagar. Lembrando que nós temos uma safra muito difícil e ainda com custos. Nós buscamos medidas para sair de uma crise e o governo aumenta. É terrível. Os próprios alimentos que hoje o produtor produz alimentos, ele ajudou a desinflação, a tirar a inflação do país. E aí, com esse aumento de custo, na produção, com certeza, vai voltar a inflação de alimentos, desequilíbrio de dólar. E isso leva o que a Argentina aconteceu, que a gente já está cansado de saber que não é o caminho certo de ser tomado. Maurício, a gente vai chamar para essa conversa, para adicionar informações ao que você já trouxe, o André Nassar, que aqui representa também a indústria. André, que é presidente executivo da BIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. André, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Obrigado pelo convite. A gente ouviu o Maurício dizendo dos impactos que o setor produtivo está imaginando que vai sentir, né? Porque essa é uma medida imediata e a indústria já apontou prejuízos bilionários com o que vocês chamaram na nota, André, de mudança de regra do dia para a noite. Como é que vocês estão lidando com tudo isso? Então, você sabe um efeito que a gente nem pôs na nota? Eu quero comentar aqui contigo no teu programa, que é o seguinte. O que acontece? Esse crédito de piscofins, ele vai ficar empoçado, ele vai ficar congelado no fluxo de caixa das empresas. Se eu, como eu não vou receber esse dinheiro logo, certo? Esse dinheiro pode até ser pago, mas vai ser no futuro. A rentabilidade da indústria da soja, do esmagamento, ela vai desaparecer, tá? E por que ela vai desaparecer? Porque parte desse piscofins era usado para compensar imposto de renda e previdência, né? Que isso foi vedado agora. Então, praticamente, as empresas vão ter que tomar dinheiro no mercado para poder pagar esses tributos, tá? E ainda por cima, com rentabilidade que vai ficar praticamente negativa. Então, vocês veem que na indústria o efeito é terrível. Para compensar isso, teria que comprar soja com preço menor e transferir esse problema para o produtor. Quer dizer, é o pior dos mundos. A indústria fica sem rentabilidade e o produtor sem rentabilidade. Você falou que a indústria teria que repassar esse preço ao produtor. Na nota da BIOV, há bem claro esse trecho, né? Que o preço do valor corrente deve ser diminuído. Aí eu passo a pergunta para você, Maurício, que está aqui representando os produtores do Brasil. Eu ouvi dizer que o preço já foi achatado à medida que a medida provisória foi publicada, já que ela tem um funcionamento imediato. Isso já aconteceu, Maurício? O preço se depreciou ou ainda é uma expectativa? Não, Kelly, as empresas saíram todas de mercado, né? Nós ficamos aí de terça-feira até hoje. Se nós procurar as grandes trades ou esmagadoras, elas não estão comprando soja. Algumas voltaram para o mercado hoje com preço realmente 5% até 7%, a menos que o preço da semana aí de segunda-feira ou da semana passada. Então, a consequência já é muito terrível. Nós esperamos que o governo reveja essa posição, que o Congresso devolva essa medida provisória aí, que ela não entre em vigor, porque realmente a indústria vai repassar isso aí. O preço de soja sempre foi, você vende exportação na indústria, a conta é frete, tudo que vai no custo e volta o preço lá atrás para o produtor pagar. Então, é R$ 120 no porto, R$ 20 de prete, R$ 2 de imposto, vai caindo, vai pagar R$ 98, R$ 96, conforme a conta está voltando para trás. Não tem segredo. A gente sabe também que a indústria trabalha com margens bem apertadas, não tem essa gordura para tirar. Então, realmente é uma medida que não soluciona o problema do governo, no nosso ponto de vista, porque vai causar inflação de alimentos, descontrole de preços de alimentos e ainda a questão do dólar também. Comer nas exportações também descontrola o preço de dólar e isso traz um caos para o setor, para o próprio país. Então, é legítima medida do final do mundo, como está sendo chamado em alguns setores, porque ela não consegue trazer ganhos para ninguém. Muito bem, Maurício. O Maurício está falando sobre essa perspectiva, André, do preço ser muito achatado ao produtor, o produtor que também vive um ano desafiador de margens mais estreitas. A indústria, assim como todos, foram pegos de surpresa. Do dia para a noite, um impacto tremendo no fluxo de caixa. Como é que vocês pretendem resolver essa equação? Primeiro momento, a indústria saiu do mercado comprador. Segundo momento, volta com preço mais achatado. O que está acontecendo nas conversas que você tem com os seus associados, André? Olha, o cenário é de incerteza. Por isso que precisa haver uma definição logo, e a definição tem que ser essa que o Maurício falou. O Congresso precisa devolver essa medida provisória para que o mercado volte ao normal. Porque, assim, se o mercado não voltar ao normal, todo esse 6,5 bilhões que você comentou... Aliás, Kelly, nós fizemos uma conta também do biodiesel agora, dá mais 1,3 bilhão. De impacto no setor de soja, na indústria de soja. Isso, exato. O biodiesel produzido a partir da soja, que é 70% do biodiesel de soja hoje. O que acontece? As empresas precisam proteger a margem delas. Conforme disse o Maurício, a margem hoje de uma esmagadora é na casa de 3%. Essa margem vai desaparecer completamente. Então, ela precisa proteger. Ela não consegue passar para frente, porque você não consegue aumentar o preço do farelo para exportação. Se eu aumentar o preço do farelo, eu vou prejudicar a frango, vou ter enormes efeitos em cadeia. Então, isso volta para trás. Se o preço vai se manter 5%, 7%, como disse o Maurício, abaixo, a gente vai ver em função da decisão do governo, não do Congresso, de devolver, ou de alguma acomodação no mercado. Mas, assim, se o preço voltar a subir, a margem da indústria cai, e aí a indústria vai parar de crescer. Quer dizer, aí você vai gerar uma enorme incerteza em relação ao crescimento do esmagamento no Brasil. Interessante. Agora só, Maurício, eu já volto com você. Uma pergunta a mais para você, André. Maurício falava dos impactos nas exportações, e a própria ProSoja comparou a medida provisória do governo às retenciones na Argentina, porque é uma forma de taxar indiretamente as exportações. A visão da Biove é que as exportações de soja podem cair em função dessa mudança tributária? Como é que isso também está repercutindo no mercado lá fora? Acho que nós temos que ver duas coisas, tá? Porque, assim, uma coisa é a exportação do grão, outra coisa é a exportação do derivado, do farelo e do óleo. Essa medida tem um impacto financeiro maior na operação de esmagamento. Ela tem um impacto grande no trading, que é comprar a soja e exportar, mas por tonelada de soja, ela tem um efeito maior no esmagamento. Então, onde eu vejo um impacto muito grande é na exportação de derivados, tá? Por quê? Porque você vai ter mais imposto dentro do farelo, e aí o nosso farelo vai perder competitividade. Mas é evidente que você também vai ter imposto na soja. Só para ter ideia, só no trading, nós estamos falando de 2,5. Então, daquele 6,5 bi, 2,5 é o trading, tá? Então, isso daí tira a competitividade. Por quê? Porque as nossas empresas, na prática, elas vão estar com o caixa comprometido e vão ter dificuldade de financiar a operação de trading, que exige um enorme capital de giro. Então, poderia, sim, gerar algum impacto no volume nosso exportado até que o mercado se acomode no curto prazo. Mas é evidente que nós não vamos perder a safra, né? Mas perde competitividade na exportação brasileira. Interessante. Maurício, você, enquanto representante aqui dos produtores rurais, sabe, e a nossa audiência também, que as vendas de soja, elas estão em ritmo bem mais lento do que a gente acostumava ver. O produtor estava esperando o preço melhor. No acumulado de maio até houve uma melhora, redor de 10% em algumas regiões do país. E agora vem essa notícia que paralisa as negociações. O que está acontecendo no campo? A decisão do produtor, existe alguma decisão unânime? É hora de esperar? É hora de fazer o quê? É difícil você dar opinião sobre essa questão. O fato que, quando o mercado começou a mostrar uma sinalização de preços para o produtor começar a ficar safra, fazer seu planejamento, que começou a dar uma conta, nem é para ganhar dinheiro, Kélio, mas é uma questão de equilíbrio para poder trabalhar e passar o ano, vem uma medida dessa, trava o mercado e não consegue mais andar nada. Quando vocês falam em 1.6 de biodiesel, nós temos que lembrar que é mais 2% alguma coisa no milho. E quando fala nas exportações, isso sempre vai vir em cima do produtor. Por mais que não tenha a conta, ela é muito seca. Ela vem voltando até chegar no produtor. Então, quem vai ser penalizado, de fato, até o mercado, Sérgio, está no primeiro momento, são as empresas, mas depois a conta acaba no produtor. Por isso, essa força lá do IPA, da FPA, todo mundo envolvido em tentar tirar essa medida de circulação que ela não entra, que o Congresso devolva. Eu acho que nós não temos saída, é muito prejudicial para o Brasil, num contexto geral econômico, porque o que eu falo, a inflação de alimento, o descontrole de dólar, isso realmente, o Brasil, exportação agropecuária, 50%, 52% do PIB e do país. E quanto isso vai custar para o setor? Automaticamente, nós vamos ficar sem competitividade e a conta vai esmagar o produtor. Como você falou, nós vinhas trabalhando para botar a safra nova em andamento. E essa semana para tudo de novo. Isso vai causando incerteza e até uma diminuição de investimentos e produtividade no próximo ano de safra. Maurício, muito obrigada por trazer essa realidade do campo. De outra ponta, André, você aqui representa a indústria, mas é importante a gente também trazer uma perspectiva, e eu gostaria de sua ajuda para isso, de impactos que isso gera no consumidor brasileiro, porque pode gerar uma sensação de que essa medida provisória impactou só o agronegócio, o que não é verdade, e pode gerar uma sensação de que o ônus todo está apenas no setor produtivo, o que também não é verdade, certo? Então, se a gente for... Vamos olhar, por exemplo, a questão de todos os estoques de crédito que vão ficar represados. Nós estamos fazendo, em conjunto com todas as associações, um cálculo de quanto é esse estoque. Mas nós podemos pegar o número que o próprio governo falou, que ele falou no número lá de 30 bi, não foi? Ele quer recuperar 30 bi. Se esses 30 bi forem... forem em custo, porque eles vão virar custo. E se tudo isso for repassado cadeia para frente, é o consumidor que vai pagar essa conta. Então, nós vamos ter que passar todo mundo, inclusive o setor de combustíveis, porque não somos só, não é só o agro, são vários setores. Teria que pagar para o consumidor 30 bi. Isso aí vira inflação de imediato. O governo está dizendo, inclusive, o seguinte, a medida não representa aumento de imposto, certo? Mas representa aumento de inflação, aumento de custo para o consumidor. Isso o governo não quer explicar. Quanto que esses 30 bi dão de inflação? Vai dar inflação. Essa medida gera um efeito inflacionário necessariamente. Muito bem. Quero agradecer a vocês por trazerem aqui todos esses aspectos que envolvem essa mesma situação da medida provisória. E nas falas de cada um de vocês apareceram várias vezes a expectativa de que o Congresso resolva e reverta essa medida provisória para que a gente tenha um pouco mais de segurança jurídica para trabalhar. A gente vai tratar disso a partir de agora, mas antes eu quero agradecer a você, Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil. Obrigada pela presença. Volte sempre, Maurício. Obrigado, Kellen. André Nassar, aqui representando a ABOV, presidente da ABOV. Volte sempre, André. Obrigado, Kellen. Parabéns aí pela discussão. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês.